... dos veteranos da Força Expedicionária Brasileira, FEB. A FEB foi idealizada pelos soldados brasileiros quando ainda estavam na Itália no ano de 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. Os frazinhas estavam preocupados com seus destinos após a guerra, pois sabiam que o governo havia dado ordens para desmantelar a FEB, assim que a guerra acabasse. Em 1946, em janeiro, iniciou-se o movimento para se criar uma instituição em nome dos frazinhas e foram feitos vários acordos e acertos até que em 16 de julho de 1963 surgiu o clube dos veteranos da campanha da Itália e mais tarde passou a chamar-se ANFEB, Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira. Ao pouco foram criadas 43 sessões regionais pelo país, porém, muitas delas encontram-se desativadas hoje em dia por motivos diversos. Hoje, 25 de julho de 2016, dia do aniversário dos 140 anos da nossa Jaraguá do Sul, a ANFEB, Sessão Regional de Jaraguá do Sul, o Vale, está comemorando seu 40º aniversário de criação. Nesses 40 anos de história, a ANFEB sempre manteve o espírito de luta pela preservação das memórias da FEB até os dias atuais, atuando de forma voluntária nas escolas e no Museu da Paz por meio de palestras. A ANFEB registrou a participação de mais de 100 institucionários da região na Segunda Guerra Mundial e seus associados acreditam que esses heróis que combateram bravamente contra a tirania e o absolutismo para manter a democracia e a liberdade em todas as nações no maior conflito armado da história merecem nosso reconhecimento e respeito.